A forte colisão foi na BR-280, na altura da linha Tatetos, em Flor da Serra do Sul, na noite desta sexta-feira. O condutor de uma Saveiro não percebeu a carreta com problemas mecânicos e acabou colidindo forte na traseira do caminhão. Com impacto, a Saveiro foi jogada para a pista contrária, aonde acabou colidindo com o rodado em outra carreta. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão foram acionados para os procedimentos cabíveis a este caso e também a remoção do corpo da vítima. Esteve no local a Polícia Rodoviária Federal. A vítima foi identificada como sendo Neivo Sofredini, morador do município de Palma Sola, em Santa Catarina.